Tava esperando um telefone mateiro Tava precisando de uma voz no ouvido Tava imaginando teu olhar virando o medo Tava desejando um beijo em teu amigo Pra negar Falei que não devia me demar Amanheceu um novo dia Te esqueci Pensei em te decidir Eu tô aqui esperando Pra ver se você vem Me deixar